Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Que bom ter você aqui comigo nessa só pausa do dia. Que bom que a gente pode se encontrar nesse horário e pode falar de consultoria, estudar juntos, bater um papo aqui e, claro, te manter atualizado, aprimorar os seus conhecimentos aí na área da consultoria de alimentos. Oi Priscila, na minha casa, Juliane, Cris, Laura, Débora. Tudo bem com vocês? Gente, um ótimo almoço pra você. Me conta aqui se você já almoçou ou se você vai almoçar ainda. Eu não almocei ainda, viu gente? Não almocei. Ontem eu já tinha almoçado no meio de consultoria, almocei cedo ontem. Hoje ainda não, vou sair daqui do nosso encontro e vou fazer o meu almoço, comer uma boa salada, uma boa carne. E aí, conta aí pra mim se você já almoçou. Oi Alê, Vanessa, tudo bem com vocês? É um prazer poder parar nesse momento do dia e me encontrar com vocês aqui e fazer essa pausinha de 10, 15 minutos pra falar de consultoria. Mas sentir que estudamos, né? Que nos atualizamos, que aprendemos sobre consultoria em algum momento do nosso dia. Isso é super importante, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas responsabilidades do responsável técnico, né? O RT, ele responde por um estabelecimento, ele tem algumas responsabilidades, mas nem todo mundo sabe o que é realmente função do RT ou não, tá? Tô trazendo esse assunto aqui porque eu tenho recebido dúvidas sobre isso. Aqui a gente fala de consultoria, fala de responsabilidade técnica. Aqui a gente fala de áreas que o profissional da área de alimentos pode atuar, principalmente quando ele atua como autônomo, né? O profissional liberal ou quando ele abre a própria empresa. Então aqui se você quer saber como empreender na área de alimentos, como está atualizado em relação às suas atribuições profissionais, a gente fala sobre isso sempre por aqui, tá? Então quais são as responsabilidades do RT? As responsabilidades do RT estão ligadas ao alimento, a manipulação do alimento, ao controle de qualidade, a segurança do alimento, né? Então quando nós profissionais da área de alimentos assumimos a responsabilidade técnica num restaurante, numa lanchonete, numa padaria, enfim, nós precisamos ter essa ciência que o nosso principal papel ali é garantir a oferta de alimentos seguros para os consumidores ou para a população, independente de quem seja, se é um aluno de uma escola, se é um paciente de um hospital, se é um trabalhador de uma empresa ou se é um cliente de um restaurante que vai lá e compra a sua própria refeição. Todas essas pessoas, independente da situação que ela esteja, elas têm o direito de receber alimentos seguros e de qualidade, né? Aí é legal a gente trazer uma diferença aqui de segurança alimentar e segurança dos alimentos. Segurança alimentar é o direito que a população tem de ter acesso a alimentos, acesso a nutrientes. Todas as pessoas têm direito a sua segurança alimentar, que é poder se alimentar, né? Ter bons alimentos com bons nutrientes, com bom valor nutricional. Isso a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, todos têm direito a uma alimentação com bons nutrientes que vá nutrir o corpo e manter essa pessoa saudável. A segurança dos alimentos está relacionada à oferta de alimentos seguros, ou seja, que esses alimentos que as pessoas têm direito de consumir, não cause nenhum prejuízo à sua saúde ou seu bem-estar, tá? Então é importante a gente entender esses conceitos. O principal papel do ART é justamente a segurança dos alimentos. Garantir para a população a oferta de alimentos seguros na origem, de origem no local que ele responde. Então, se é um restaurante, os alimentos que saem dali têm que estar seguros, precisam ser de qualidade, não podem colocar nenhum risco à saúde do consumidor. E quais são essas atividades que o ART realiza que vai garantir essa segurança? Desde as compras, ele pode participar ali junto com o seu cliente, né? O dono do estabelecimento, ele já pode contribuir de alguma forma, por exemplo, ajudando o seu cliente a escolher bons fornecedores, fornecedores e donos que cumpram com as boas práticas. Então, desde a escolha do fornecedor, as compras das matérias-primas, o ART já pode contribuir bastante, com orientação, até mesmo fazendo essa atividade. Recebimento. Recebimento, o ART deve estar presente, caso não esteja, precisa capacitar alguém da equipe para fazer esse papel da maneira correta, olhando validade, temperatura, integridade da embalagem, características do alimento, para que esse alimento chegue no estabelecimento já segure, caso ele seja reprovado, ele nem entre para o estoque. Ele já seja encaminhado para troca com o fornecedor. Armazenamento. Vamos cumprir com o PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, para não ter alimentos vencendo nesse estoque. Vamos ter um bom controle de temperatura, um estoque organizado, limpo, para que nada dentro desse estoque possa comprometer a qualidade e a segurança do alimento que está ali aguardando o preparo. Preparação dos alimentos. Nós temos o pré-preparo e o preparo de fato. Pré-preparo é descongelamento, higienização de frutas, verduras e legumes, nós temos porcionamento, pesagem, cortes, tempero, né, que a gente pode colocar, tudo isso é pré-preparo. Temos que manter todas essas atividades, né, sendo realizadas de forma higiênica, que a gente chama de manipulação higiênica dos alimentos. É papel do ART capacitar a equipe para fazer essas operações corretamente, evitando contaminação cruzada, higienizando muito bem as mãos, mantendo suas bancadas e seus utensílios e equipamentos limpos também, né. Então, tudo isso tem que ser orientado pelo ART. O ART que vai trazer esse conhecimento, essa informação e esses novos hábitos para essa equipe. Importante também estar de olho na validade do alimento antes do uso, armazenar esses alimentos corretamente depois que eles estiverem porcionados ou cortados ou higienizados com as etiquetas, né, para que tudo tenha procedência, tudo esteja conforme legislação. Preparo é a fritura, é o assamento, é o cozimento, é a montagem do prato. Então, o ART precisa orientar a sua equipe em relação a como fazer isso da maneira correta, sem contaminações, né. Cada alimento ter o seu pegador ou o seu utensílio. O controle de temperatura durante a distribuição ou durante a montagem do prato é importante, então precisa ter esse controle. E é importante que o ART esteja presente o máximo de tempo que ele pode e oriente a equipe a fazer corretamente. Então, ele, além de ensinar como faz, ele verifica se está sendo feito corretamente. O ART também ajuda na... no monitoramento ali do alimento para saber se está tudo seguro de fato ou se algo precisa ser descartado, precisa ser monitorado mais de perto. Então, ele vai estar ali acompanhando. O papel do ART também, orientar a liderança para que eles saibam cobrar, saibam monitorar. Capacitar a equipe em relação ao controle de temperatura, saber usar termômetro, saber coletar amostras, saber preencher planilhas. É o ART que vai orientar a equipe, capacitar a equipe para isso. O ART também ajuda na finalização do dia, o que vai ser descartado, o que vai ser mantido, como tudo isso vai ser conservado ali nos refrigeradores, enfim. Então, o ART também vai trazer toda essa orientação. Vai orientar em relação ao controle de pragas, abastecimento de água, manejo de resíduos. Tudo isso é o ART que orienta. O ART não vai estar presente todos os horários, mas ele precisa ter uma equipe capacitada para cumprir com as boas práticas em qualquer horário, porque o ART responde integralmente pelo estabelecimento. Ou seja, não importa se ele não está presente ali. Se houver uma falha relacionada à manipulação dos alimentos, ele se responsabiliza por essa falha, tá? Então, a capacitação da equipe é super importante. Elaboração do manual, elaboração dos POPs e implementação dessas documentações no dia a dia da equipe também é de responsabilidade do ART. Para que uma equipe faça uma operação sempre da mesma maneira e da maneira correta, ele precisa fazer os POPs e implementar os POPs na rotina dessa equipe, tá? Então, é super importante que o ART entenda o seu papel. Onde o ART não responde, né? O que não é de responsabilidade de um ART? Parte administrativa, parte de gestão, parte estrutural não é de responsabilidade do ART. Por quê? Porque ele não tem alçada para isso. Ele não pode simplesmente comprar coisas porque isso é responsabilidade do dono, do gerente, é eles que têm esse poder dentro de um estabelecimento. Ele não pode, por exemplo, jogar uma lixeira fora e comprar outra. Ele tem que orientar que deve ser feita a troca da lixeira, que deve-se colocar as telas nas janelas. Mas não necessariamente é ele que vai fazer isso, porque ele não tem esse poder, essa autonomia. Então, é o dono ou o gerente que vai fazer isso sobre a orientação do ART. Então, o papel do ART é orientar, direcionar, corrigir, cobrar, capacitar, elaborar as documentações. Então, nós temos vários verbos aqui de ação que realmente são as responsabilidades do ART. O ART é um profissional super necessário, super importante, principalmente em hospitais, escolas, cozinhas industriais de fábricas, que são locais onde ele é um profissional obrigatório, ele precisa estar ali. Então, se você está pensando em atuar como ART, é importante que você foque principalmente nesses tipos de estabelecimentos, porque eles de fato precisam ter esse profissional respondendo pelas atividades de manipulação de alimentos, capacitação da equipe, documentação. Eles são obrigados a ter, porque existe uma preocupação com a pessoa que está recebendo esse alimento. Uma pessoa num hospital, uma criança na escola, um trabalhador numa fábrica, ele tem... é importante que esses estabelecimentos tenham um cuidado a mais com a alimentação dessas pessoas. A alimentação precisa ter nutrientes que serão benéficos para essas pessoas. A combinação ali dos ingredientes do prato, existe essa preocupação dietética com a alimentação dessas pessoas. Então, precisa ter o ART nesses locais, tá? Verifique na sua cidade ou no seu estado se existe alguma lei específica que obrigue o ART, e onde o ART é obrigatório aí na sua região, para que você possa buscar a sua oportunidade nesses locais onde o ART é cobrado, né? Onde o ART é uma exigência da fiscalização sanitária, tá? Os serviços de alimentação também contratam ARTs. Não por conta de uma obrigatoriedade em si, mas porque entendem a importância desse profissional dentro de suas cozinhas, em relação aos seus processos, cuidando de sua equipe, enfim. Então, se você tem interesse em atuar como ART, é uma área de muita oportunidade, de bastante crescimento, até porque a população está mais consciente disso, donos e gerentes de estabelecimentos estão mais conscientes da importância desse profissional dentro de suas cozinhas, tá? Se você quer se capacitar nessa área, se você tem interesse de atuar como ART, mas não sabe qual é o seu papel, o que você deve ou não fazer, como que você formaliza a sua atuação junto com o conselho, como que você define o seu trabalho junto com o seu cliente, quais as ferramentas de qualidade que você pode usar para melhorar o resultado do seu trabalho, né? Quais são suas ações em cada uma dessas etapas, desses processos que eu falei, tá? Nós aqui no Consola de Alimentos temos um curso específico de responsabilidade técnica para serviços de alimentação. Se você está buscando um curso para se capacitar nessa área de responsabilidade técnica, aqui no Consola de Alimentos nós temos um curso online completo sobre isso, com certificado, você vai entender o seu papel como ART em todas as etapas do processo, você vai entender como formaliza a sua atuação junto ao conselho, como que você se desliga depois que você encerra o seu trabalho, como que você faz o seu afastamento, se for necessário, tá? Por uma questão de saúde ou até por uma licença de maternidade, tudo isso está lá no curso. Você vai entender como que você deve agir em cada situação em relação ao seu cliente, em relação a se proteger por ser ART, tá? Então tudo isso está lá no nosso curso.